Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Acabou o jogo lá em Caxias, Grêmio 0, Juventude 0. Eu já vi esse filme antes, hein? Não faz muito tempo, não. Foi recente. O Juventude fez a mesma coisa com o Grêmio como fez contra o Inter. O Inter, jogo de força, muita marcação, muita paralisação do jogo, muitas faltinhas, até porque as faltas foram de ambos os lados hoje. Enquanto o Inter também foi a mesma coisa, faltas de ambos os lados. O jogo ficou picotado, quer dizer, ficou a feição do Juventude, aquilo que o Juventude realmente queria. Claro que no início do jogo partiu para cima, teve mais domínio de bola, mais domínio de campo do que o próprio Grêmio. Teve mais conclusões a gol. Mas, enfim, o que prevaleceu foi a força física. A força física, a boa marcação do Roger, e um domínio um pouco mais elevado do que o próprio Grêmio. E eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Bom, é o Vovô Colorado com uma camiseta verde e branca, né? Poxa vida, afinal de contas, eu sou obrigado, sou obrigado a me travestir de juventude, né? Pelo menos no Campeonato Gaúcho. É a minha única saída. Fazer o quê, né? Sou juventude, Deus, pequenininho. Aliás, eu nem sou juventude. Caxias, eu torço por Caxias. Até porque eu já fui da comissão técnica do Caxias, né? Mas a camisa do Caxias eu tenho. A do Juventude eu não tenho. Tem uma outra aqui de um outro time que eu já joguei. Verde e branca. Mas o que vale, o que vale é a torcida pelo Juventude. Ô, Cachorrada, Cachorrada quer compartilhar minha live de qualquer jeito. Eita, sábado é tardezinho, o pessoal solta a Cachorrada, né? Assim como o Roger soltou a Cachorrada para o segundo Grêmio. Gente, analisando, né? Vamos analisar a continuidade dessa disputa de final entre Grêmio e Juventude. Como eu disse, esse filme eu já vi. Zero a zero lá. É um jogo bastante truncado. E no jogo de volta, com certeza, o Roger vai fazer a mesma coisa que fez. Vai tentar segurar pelo menos um empate. É um jogo truncado novamente. Um jogo de muita força física. Só que tem uma diferença. O Grêmio vai partir para cima. E o Grêmio vai deixar espaço. Aí é que está o perigo. Perigo para o Grêmio, no caso, né? Não para o Juventude. Se o Juventude conseguir manter a mesma força física, com certeza pode aproveitar os espaços que o Grêmio vai deixar. Beleza? Bom, esse é meu comentário pós-jogo. Grêmio e Juventude, eu não tinha nada que me meter. Não é meu time, né? Nenhum dos dois. Vocês sabem que meu time é o Internacional. Mas eu não podia deixar de vir aqui e fazer um breve comentário, né? Já que o jogo foi um pouco mais favorável. Ou seja, o Grêmio não venceu. Então não matou o jogo lá. E eu havia dito antes, né? Sobre esse jogo, que o jogo em Caxias seria a decisão. Seria a decisão. Caso o Grêmio ganhasse lá em Caxias, a cruz já estava morta. Caso o Juventude ganhasse, daria um grande passo para conquistar aqui, né? Na arena, o título de campeão gaúcho. Aliás, bicampeão gaúcho, né? Mas isso não aconteceu. Ficou no 0x0. Assim como foi entre Juventude lá. E, com certeza, o jogo vai ser bastante complicado. Vai ser uma final boa de assistir. Principalmente, torcendo para o Juventude, né? Beleza, pessoal? Mas é só uma chegadinha aqui para dar esse alô para vocês, né? Me fazer presente neste sábado de Aleluia. Amanhã é Páscoa. E desejar amanhã uma Feliz Páscoa para todos os meus inscritos. Para todo o pessoal que me assiste aí. Mesmo que não seja inscrito. E se não for inscrito, aproveita esse vídeo aqui. Para inscrever-se. Seja você colorado, seja você gramista, seja você juventudino, né? Seja você que time for. O que vale é o assunto futebol. Beleza? Deixa o likezinho, inscreve-se no canal, ativa o sininho. E, agora, o próximo jogo que nós temos em frente é o jogo do Inter pela Sul-Americana. Que ainda não temos uma escalação, né? Apesar de muito disso que diz nas redes sociais. E o Inter vai com time reserva. Que isso, que aquilo... Ainda não está definido, não. Que eu saiba, o Inter vai com força máxima. Com o que tiver de disponibilidade no plantel. As dúvidas são três. Aliás, duas. Porque uma já está fora, que é o Aranhas. A dúvida está entre Alário e Valência. São as duas dúvidas que temos para o jogo. O Borré vai para o jogo. Jó. Se Alário e Valência não jogar, talvez joga Lampatric junto com o Borré. Ou até mesmo o Luca e o Borré. Bom, mas nós temos a estreia de Thiago Maia. Talvez até de Bernabé, né? E Fernando, que volta ao time. Vamos ter uma defesa bastante compacta. Então, vai dar para jogar com dois atacantes. Como eu disse, seja Borré e Luca, né? E talvez Alário ou Valência, um dos dois, consiga aí se recuperar a tempo para o jogo. Para nós poder vermos, enfim, a dupla, né? Borré e Valência. Ou Borré e Alário. Beleza, pessoal? Fui. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.